Olá, meu nome é Marina Ramos Oliveira, sou engenheira responsável pela obra Parque América Cancun. Estamos em andamento com os serviços na Torre AB de estrutura e alvenaria, no décimo pavimento. Logo em seguida, temos o assentamento dos peitoris em ardósia, requadro das janelas, gê escorrido, contrapiso, drywall e instalações. Os próximos serviços a iniciar são revestimento e esquadria metálica. Temos também a nossa segunda torre em início, Torre EF. Ela está com os serviços de infra em andamento para logo após iniciarmos o serviço de alvenaria estrutural. Convido você, cliente e futuro cliente, a conhecer nossas obras e também nosso estante de venda com o nosso decorado. Tchau. Tchau. Tchau.